Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, vou trazer novamente aí uma série de jogando dominó em dupla, 2 contra 2, vai ser um jogo aqui bem interessante, lembrando que o aplicativo é o ludjogos.com, o aplicativo que eu jogo aqui no computador, tem esse jogo também para Android, porém o servidor não é lá essas grandes coisas, então eu sempre gosto de gravar esse tipo de vídeo aqui no computador pra vocês, beleza? Então galera, vamos lá, lembrando que a gente já fez uma série, vou tentar deixar pra vocês aí a playlist e vou estar pesquisando aqui a sala que eu quero jogar, como eu falei, a gente vai jogar em dupla, a gente pode estar criando uma tabela aqui, lembrando também que a gente pode estar jogando aqui pelos pontos, se eu ver que tem aqui, aqui ó, 150, Dá like, não, ali já tinha pessoa, vou procurar outra salinha aqui Tem uma aqui com 500, vamos lá Vamos lá galera, então, quem aí não é veterano, não manja muito de dominó, a gente vai estar dando dicas pra vocês aqui, vamos lá, meu parceiro saiu com a cena obrigada, que é a cena que ele tinha que sair, aqui ó, é uma jogada que você não pode pensar muito, ele saiu com cena, a gente tinha 3, provavelmente ele nem deve ter cena mais, e é a pedra que a gente vai evitar de estar jogando aí, durante o jogo. Aqui ele jogou errado, virou 2 liso com a bomba fora, a chance deu não ter esse liso, é muito grande, e como vocês podem ver na minha mão aqui, ó, eu não tenho jogo de liso, e como ele virou 2 liso, ó, provavelmente a bomba deve ser dele, ou do nosso oponente à esquerda, que ele teve a chance de rolar aqui, e o nosso oponente direito também não rolou. Ó, o nosso parceiro já botou a cena, já quebraram a cena ali, como eu falei pra vocês, agora as duas últimas cenas é nossa, a gente vai ter que evitar de jogar ela, porque quem saiu o jogo foi o nosso parceiro. O que a gente vai fazer aqui? Temos a bomba de quadra, e a quadra de 5. O ideal aqui é jogar a quadra, porque a quadra de terno já está na mesa, e não tem como o nosso oponente virar duas pedras iguais pro nosso parceiro. E se a gente joga a quina aqui, a gente vai dar chance para o oponente rolar uma bomba de quina, que é uma coisa que eu sempre falo, que é evitar do oponente jogar. Vamos lá, a quina pode entrar aqui no duque, no ais aqui pode entrar o terno, que é uma pedra bem dura, e o liso também. Nesse caso aqui, vou jogar, vamos lá, vou jogar esse, vou jogar o ais de quina, que vai ser uma pedra mais fresca pro meu parceiro, e a chance dele passar aqui é bem poucas. Nesse caso aqui, o nosso oponente rolou a bomba de quina, se eu boto essa cena, provavelmente meu parceiro poderia passar. Ó, eu já passei, não tem jeito, a jogada era essa aqui, nosso parceiro provavelmente não tem liso, ele vai passar, e quem vai bater é o nosso oponente à esquerda. É, o nosso parceiro acabou ficando com o terno. Tudo é questão de lógica, de raciocínio, eu confesso que essa última pedra aí não sabia onde estava, mas eu joguei evitando do meu parceiro não passar. Vamos lá, o oponente saiu de bomba de quatro aqui, ó, nosso parceiro tem que quebrar essa quatro aqui quando for a vez dele. Vamos lá, gente, temos dois duques, então vamos jogar esse duque ali fora, não tem problema a gente ter jogado o duque com a bomba nessa mão, porque isso é o de menos. Olha só, como eu falei, nosso parceiro jogou terno de ais, se ele tinha um quatro aqui na mão, ele tinha que ter quebrado esse quatro ali. Ais de quina, quadra de liso, vou jogar esse quadro de liso, que a chance de vir aqui, o dois para nós é bem grande. Vou quebrar também, que a chance do meu parceiro não ter essa quadra também é bem grande. Nosso jogo aqui está bem aleatório. Ó, veio outra quadra novamente, e eu vou forçar novamente essa quadra aqui, ó, vou quebrar ela, que é o jogo que o nosso oponente saiu, e há uma chance também de você tentar estar travando ele aí. O que vai atrapalhar um pouco nós é essa esquina, porque a gente jogando quina, a gente puxa pro oponente ali, ó. Vamos lá, se a gente virar dois liso, vai entrar cena, cena já está quadra na mesa, dois liso, vem o ais pra nós, não, o ais já está na mesa. Duas quina, vou virar dois liso, deixa eu vir aqui. Vamos lá, demos passo aqui no oponente, ele não tem liso, Duca aqui não entra quadra, passamos. A gente não tinha muita coisa que fazer, a gente só forçou ali, deixa eu ver, o liso, o último liso, está difícil para contar aqui, é o seis. O seis a gente, nós não temos, ele acabou rindo ali da nossa cara. Alguém está com esse, com essa bomba de terno, que eu não vou matar. A gente tem que ver aqui, ó, essa quadra, tem duas esquinas fora. Quina de Duca atrapalha um pouco a gente. Ó, passou e acabou batendo lá. Nesse jeito aqui não tinha jeito, mesmo a gente quebrando a ponta, eu não quebrei minha ponta lá, pelo simples fato do nosso oponente à esquerda estar na vez, tá galera? Prestando atenção nesta jogada aí. Lembrando que vai fechar aqui com 100 pontos. Aqui a gente não temos bomba, temos três Senna e três Ais. Sempre contando nossa mão, uma coisa que eu sempre falo em todos os vídeos. E prestando atenção aqui, o oponente não rolou a bomba de Ais, provavelmente está na mão do meu parceiro ou aqui. Aqui ele já passou no terno em Duque, nosso parceiro meteu um terno, eu vou quebrar esse Duque aqui. Ó, quebrei o Duque, porque meu parceiro não rolou a bomba de Duque, ele teve a chance de rolar. Então a gente já vai contando que o Duque esteja aqui. Nós não temos quina, olha só. Nós não temos quina e a rolada dele endureceu um pouco pra gente, não tem problema. A gente jogando o Ais aqui, evita do oponente botar o Duque, porém a quina de Duque está fora. Então pode vir a quina de Duque aí pra nós na próxima jogada. Deixa eu ver, nosso parceiro também tem que focar que a gente saiu de Senna de Ais. Ó, ele tem que focar nisso aí também. O Liso, o Terno, deixa eu ver aqui, a Terno vem a quadra nossa. Se ele estiver aqui pode fechar. A quadra de Ais vai vir a quina, que nós não temos. Vou jogar a quadra de Senna. Se eu jogo essa quadra de Ais aqui, como eu falei, a gente não tem quina. Então a última Ais fora é a bomba e a quina de Ais. Vamos lá agora. Ele rolou a bomba de Senna, Duque. Rolou a bucha, como eu falei pra vocês, ó. No começo do jogo, a chance dele não ter a... De ele ter a bomba de Duque era bem grande. Aqui a quina de Senna. Vamos ter que quebrar o Liso aqui. Obrigado. O Terno. Vem o Duque. Esse aqui não tem nenhum dos dois, né? Nem Terno, nem Duque. E ali passamos. E o nosso oponente ali acabou batendo. Dele aqui, nesse caso aqui, não teve jeito. Porque essa quina atrapalhou totalmente a nossa jogada. Ó, temos a bomba de Senna. Bomba de Quadra. Vamos ver aqui. Quina. A gente vai fazer aqui o certo. Forçar essa quina aqui, quebrando ela, né? Do oponente à direita. E tem que ver onde está esse Liso de Quina aqui. Ó, nosso parceiro jogou a Quadra. Ali botou o Terno. Dos dois lados aqui, vai entrar a quina. É a única... Única jogar... A única hora que eu jogo a bomba. Vou rolar a bomba de Terno. A gente tem que prestar atenção nessa quina aqui, tá, galera? O que a gente vai fazer? Vai evitar de jogar a pedra que vai entrar a quina. Ó, o Liso. Entra a quina. O Terno. Se eu jogar o Terno aqui, ele é bem duro. Que já tem três Ternos na mesa. Vou jogar ele. Aí a gente tenta forçar ele e jogar a última pedra. Acabou jogando o Duque. Torcer pra ninguém jogar nessa cena. Acabaram jogando. A cena a gente travava o nosso oponente, que saiu com a bomba de quina. Dificultou um pouco. Agora a gente vai ter que ir. Agora vai ser na sorte. Se ele tiver a última cena, não tem. Acabou ficando lá no último oponente. Olha só. Que doideira. A gente seguramos... Eu segurando o jogo aqui pra dar o passe no oponente. E acabou com o oponente à esquerda ficou com o jogo. Ó, aqui no Terno eles podem fechar o jogo. Não quiseram. E eles bateram o jogo novamente. Ok, vamos lá. Continuando. Nosso parceiro sai o jogo. Estamos com... Eles estão com 14 pontos pra ganhar. Temos 5 A's, hein. Não podemos jogar no olho grande agora. Agora, nesse caso aqui não teve jeito. Vamos ter que jogar aqui o nosso A's. E temos aí só o último A's fora, que é a A's de cena. Só que, prestando atenção... Agora eu vou passar. Não tem bomba de cena, né. Caiu na mesa. Prestando atenção aqui que a gente não pode dar um passo no nosso parceiro. Ó, aqui a gente, infelizmente, vou ter um jeito de recuperar o nosso passe. Porém, como nós passamos... Deixa eu ver aqui. Eu posso rolar essa bomba de Duque. O Duque entra uma cena que meu parceiro pode não ter. E o Terno. Vou tentar segurar essa bomba aqui. É uma jogada aqui bem arriscada. Tem que torcer pro nosso parceiro... O oponente não jogar. Acabou jogando. Não tem problema. O jogo aqui ainda é nosso, porque passou os dois. Vou virar aqui os dois A's. O Duque vai ser agora a pedra que eu vou estar jogando. Viram só? O Duque é uma pedra bem dura. Ali botou o Terno. Se botar o Liso, nós ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo. Deixa eu ver aqui. Liso de quina. Pá! A gente pode estar fechando o jogo aqui. Vou fechar o jogo, claro. Vamos lá. Fechamos o jogo. E conseguimos chegar no... Praticamente empatados no pontos a pontos. Quem saiu o jogo é o nosso. O oponente à esquerda. Saiu com bomba de quatro. Não temos ela. O que o nosso parceiro tem que fazer? Quebrar. Rolou o Liso. Não foi uma jogada boa, né? Ter rolado essa bomba de Liso. Vou virar aqui dois Liso também. Para tentar liberar os dois últimos, né? Falta o Liso de Senna agora para cair. Se cair quadra ali, a gente vai ter que quebrar. Viu só? Foi complicado. Deixa eu ver aqui. Liso de Terno. Não tem jeito. Aqui, qualquer jeito, quem tiver quadra e Terno vai virar. Acabou jogando ali. Nosso parceiro no decorrer do jogo. Olha, ele fez uma jogada boa. Mas no começo do jogo, ele poderia ter jogado essa quadra aqui. Foi uma jogada aí que... Foi um passo aí que, para mim, já foi tarde, né? Esse passo ter acontecido agora. Na verdade, nosso parceiro nem precisava ter passado ele aqui antes. Era só ele ter jogado aqui, ó. Quadra de Terno. Que a gente conseguia entrar no jogo. Ia ficar vários Liso fora. Ó, passamos. Viram só? Não adiantou muito. É... A gente pode estar perdendo esse jogo aqui de besteira. Ó. Fecharam o jogo, provavelmente, né? Ganharam. Viram só? É tudo deles. E perdemos o jogo nessa bobeira aqui da quadra e Terno. Se nosso parceiro tivesse jogado essa quadra de Terno aqui, não rolasse essa bomba de Liso, a gente tínhamos uma grande chance aí de ganhar o jogo. Vou estar matando aqui logo a Kina para ele banhar o jogo e acabaram ganhando. Gostaram desse vídeo, galera? Foi um jogo aí bem legal, né? Deu para jogar, deu para brincar. Às vezes, a gente perde para um vacilo, às vezes, nosso ou do nosso parceiro. E, às vezes, também o oponente joga muito bem. Mas é isso daí. Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilham, se inscrevam e a gente vai trazer para vocês aí mais e mais vídeos. Beleza? Então, até a próxima. Tchau e fui!